Porque funcionários de uma creche foram afastados após a denúncia de agressão a uma criança. Olha só, mais um caso. Nós vamos conversar ao vivo com a Juliana Sene, que tem essas informações pra gente. Até porque nos últimos dias nós já mostramos aqui uma criança aqui na nossa região, que teve os pés queimados pela super exposição ao sol. Nós já vimos também uma criança que acabou do pula-pula caindo e se machucando, tudo isso dentro do âmbito escolar. E agora mais essa denúncia dessa suposta agressão a uma criança. Juliana, conta pra gente como isso teria acontecido e também qual é a cidade da nossa região. Boa tarde. Oi, Caleb. Boa tarde pra vocês, pra todos. Essa situação aconteceu na cidade de Brusque em dezembro do ano passado e os dois funcionários foram afastados só agora, ou seja, nessa semana. Segundo testemunhas, a criança de dois anos e três meses de idade estava nesse centro de educação infantil do município quando esses dois funcionários, que não foram informados pela prefeitura se são professores ou auxiliares, teriam forçado essa criança a comer, momento em que logo em seguida ela acabou até mesmo vomitando. A criança também teria sido tratada de forma ríspida. Os pais fizeram um boletim de ocorrência, fizeram essa denúncia, então, na Polícia Civil e a Secretaria de Educação de Brusque, então, começou a tomar as medidas pra investigar esse caso. Primeiramente, então, o afastamento desses dois profissionais, né, por 60 dias, ou seja, pelo prazo aí de dois meses, mas por enquanto eles vão continuar recebendo os salários. Então, mais um caso pra ser apurado, né, e a gente espera que realmente saia uma solução definitiva. Se eles realmente foram culpados, fizeram isso com a criança, então, que sejam afastados definitivamente ou até mesmo reincindido o contrato desses profissionais, né. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Juliana. Sene, mais um absurdo, né, gente, que agora vai ser investigado, né, esses fatos aí. Tem criança que não come, não come salada, não come isso, não come aquilo. Isso faz parte da infância, né, o importante é, se a criança tem dificuldade, fazer um levantamento até na escola de quantas crianças não comem isso, não comem aquilo, fazendo um programa de inserção alimentar, a fim de que a criança passe a gostar dos alimentos. Então, gente, é de outra forma, né, a situação mudou. Ah, no ano passado, quando eu era criança, eu apanhava, me forçava a comer, as coisas mudaram, nós estamos vivendo em outro tempo. Hoje, através do diálogo, do carinho, do cuidado, até porque hoje o oferecimento daquilo que está fora da sua casa é muito maior do passado. Se gera um sentimento de revolta, possivelmente pode gerar problemas no futuro, na criação e também nas atitudes desta que hoje é uma criança e que amanhã pode ser um adulto. Então, é questão para ser observada.